Atenção, tem uma cidade vizinha da nossa que é tema de música. Petrolina? Correndo, correndo. Qual é a capital de Pernambuco? Parabéns. Corre, 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 corre. Qual é a capital do Brasil? Brasil! América! América? Isso, Pedro. Correndo, correndo. Vamos para a matemática. Três vezes três? Nove. Correndo, correndo. Nove vezes dois? Isso. Dezoito menos um? Enrolou? Dezoito menos um?